Como que vocês passaram o dia? Bem? Tranquilos? Hoje eu vou comprar presente para as filhas. E aí nós fomos em uma loja e quase comprou um presente para a gente também. Mas temos um assunto importante para conversar hoje. Esse assunto não é tão longo quanto o assunto de ontem à noite, nem quanto o assunto de amanhã. O assunto de amanhã realmente é longo, eu preciso explicar ele direitinho. É um assunto pesado, muito interessante, mas venham preparados para que a gente tenha uma conversa amanhã à noite, séria, a respeito da frequência de refeições. É sobre isso que nós vamos conversar amanhã. Por quê? Porque se fala que a gente tem que comer a cada duas, três horas. Amanhã nós vamos saber mais sobre isso. E aí eu preciso de tempo, porque eu preciso trabalhar com alguns aspectos fisiológicos para que a gente possa compreender essa questão. Ok? Hoje nós vamos falar sobre água. Água. Legal. Tem um monte de gente que não gosta. Não é verdade? Tem um monte de gente que fala que não gosta. Eu já contei para vocês a experiência de um paciente meu com relação à água quando lhe disse que bebia dois litros de água e eu descobri que era meio litro de água e um litro e meio de água com gás. Não tem nada a ver. A água só pode ser substituída parcialmente por chá, contanto que não seja um chá estimulante. Não pode ser um chá estimulante. Ou seja, hoje nós fomos no mercado. Hoje eu fui no mercado fazer compras. Eu sou nutricionista e me acompanho. Foi bem bacana, né? A gente ficou, acho que umas duas horas no mercado, né? Quando a gente viu, a gente levou um susto. Porque nós fomos ler rótulos. Hoje eu fui ensinar o pastor, a Keila, a fazer leitura de rótulo para a gente descobrir as pegadinhas que tem em um monte de produto. E aí ele chegou, isso aqui é bom. Aí eu falei, quanto que tem de açúcar? Aí ele olhou e falou, eita, acho que não é bom não. A gente assustou com um, né? Quanto que tinha? Era 52. É, 52, 54 gramas de açúcar em 240 ml do líquido. Eu falei, eita, caramba. Uma colher de sopa tem aproximadamente 6 gramas de açúcar. Então, falando de quase 10 colheres de sopa, 9 colheres de sopa de açúcar. Cada colher de sopa de açúcar, você precisa de 3 metros de cana esmagada para você fazer a garapa de 3 metros de cana para render uma colher de sopa de açúcar. 9, 3 vezes 9. Estamos falando, então, que dentro daquela latinha ali tinha o equivalente a 27 metros de garapa de cana de açúcar. Um horror, não é? Então, assim, a água só pode ser substituída parcialmente por chá. Só que esse chá também não pode ser adoçado. E se for adoçado, aí você vai adicionar calorias. E aí não vira substituto parcial de água. Mas você pode usar, por exemplo, alguns adoçantes. Estevia e xilitol são os dois melhores. Estevia e xilitol. Esses dois adoçantes, eles não têm até agora nenhum tipo de risco apresentado para aqueles que fazem uso baseado em pesquisas. Porém, tem a sucralose, que também ainda é um adoçante aceitável, mas já tem algumas coisas saindo falando um pouco de mal dela. Mas estevia e xilitol, ok. A estevia é o melhor. É uma planta uruguaia. Mas a estevia tem um viés. Algumas pessoas sentem um residual amargo quando fazem uso da estevia. Eu, quando fazia, por exemplo, a faculdade de nutrição, numa aula de técnica dietética, nós tivemos uma aula sobre doces dietéticos para diabéticos. E fizemos uma infinidade de doces. E usamos como açúcar, como adoçante, quer dizer, a estevia. E eu caí na besteira de provar todos. Pensei, eu vou pegar um pedacinho de cada um e vou ver se esse negócio presta mesmo, se fica bom ou não. E eu provei todos. A estevia, quando você tem essa sensibilidade para o residual amargo dela, é muito ruim. Eu fiquei três dias com a boca amarga. Eu falo da estevia, mas eu digo assim, prove. Porque eu passo longe. Três dias com a boca amarga com aquele residual. Então isso é terrível. Muito ruim, muito ruim. Então, para mim, não deu. Então, em casa, a gente busca xilitol e sucralose, quando a gente acha. Então, esse tem sido o adoçante ou o educorante que nós temos utilizado. Se você adoçar o seu chá com isso, você pode substituir 50% da sua necessidade de água através do chá. Ok? 50%. Não mais. Agora, vamos ali para os slides e vamos começar a conversar um pouco a respeito de água. Porque ela é fundamental para nós. Já sabemos que podemos substituí-la parcialmente. Mas agora, o restante do assunto, nós vamos precisar dos slides. Pode passar o próximo, por gentileza. Estão vendo aquela imagem? Aquela imagem tem três pessoas ali. Sim ou não? Em fases diferentes da vida. Por quê? Porque a quantidade de água que eu tenho no meu corpo, ela varia de acordo com a minha idade. imagem, quando eu era bebê, quando você era bebê, quantos por cento do nosso peso corporal era formado por água? Dá um clique para mim. O bebê, 80%. 80% então do corpo de um bebê formado por água. Mais um clique. O adulto varia de 55 a 60. Quando eu falo que varia de 55 a 60, é porque o homem tem 60% do seu peso formado por água. A mulher tem 55. Por que há essa diferença? Porque o homem tem uma composição corporal maior em músculo do que a mulher. E o músculo é um tecido mais hidratado do que a gordura. Daqui a pouco vamos ver qual é a diferença de percentual de água do músculo e da gordura. Então a água está correlacionada ao tipo de tecido também. Como o homem tem mais, percentual maior. Pode voltar para os slides. E agora o idoso. De 50 a 55% do peso formado por água. Mulher 50, homem 55 na terceira idade. Agora responda para mim a seguinte pergunta. Quanto mais água eu tenho no corpo, mais longe eu estou do dia da minha morte. Entenderam? O bebê tinha quantos por cento? O adulto? 55, 60. E o idoso? Vocês querem buscar água? Vocês estão percebendo que longevidade tem tudo a ver com a hidratação do corpo. Quer viver muito? Mantenha seu corpo hidratado. Mas nós vamos entender uma coisa. Que hidratação não é só beber água. Hidratação também é o quê? É manter a sua composição corporal saudável. Com mais músculo e menos gordura. Então esse aspecto é interessante. Próximo, por gentileza. Tecidos. Quanto será que tem de água no osso? Um clique. 15%. Quantos por cento será que tem de água na gordura? 15% também. Ou seja, a gordura tem o mesmo nível de hidratação de quem? Do osso. Você consegue imaginar o osso em um tecido ativo? Gastando um monte de calorias, sim ou não? Não. Ou seja, quando você começa a mudar a sua composição corporal e perde o músculo, pode dar o clique e deixa ali no músculo. O músculo varia de 80 a 83. Ou seja, é um tecido muito ativo. Quanto mais água tem no tecido, mais calorias esse tecido gasta. O osso, então, é um tecido praticamente inativo. Não tem gasto de caloria no osso. E a gordura, da mesma forma. Então, quando eu aumento o meu percentual de gordura, o que acontece com as minhas calorias de necessidade que eu tenho de gastar todos os dias? Se mantém praticamente a mesma. Mas quando eu perco a minha musculatura, eu estou com problema. Lembra que quando eu falava problema é porque era sério, senão era problema normal. Então, eu estou com problema sério. O metabolismo faz o quê? Despenca. E quando o metabolismo cai, aumenta a facilidade de ganhar mais peso. Só que se você está ganhando peso por conta do seu metabolismo ter desacelerado, que tipo de peso que você vai ganhar? Que tecido que você ganha? Você ganha mais gordura. Que não vai mexer em nada no seu metabolismo. Mas está interferindo na sua composição corporal. Porque a sua composição corporal é baseada no percentual de músculo e no percentual de gordura. Por exemplo, no sábado nós teremos a feira de saúde. Na feira de saúde se faz a medição do percentual de gordura. E baseado no percentual de gordura, você já consegue ter uma definição se o seu metabolismo está lento ou não. Para homens, a gente espera que o percentual de gordura dele esteja abaixo de 25. Ideal, abaixo de 15. Mulheres, a gente espera que esteja abaixo de 35 o percentual de gordura. Mas muitas pessoas que vão passar na feira, no sábado, vai ter o seu percentual de gordura acima de 45. Algumas talvez acima de 50%. Ou seja, mais da metade do peso dela é gordura. Porém, ela pesa muito, mas gasta poucas calorias, porque estamos falando de um tecido pouco hidratado. Agora, o cérebro, pode dar mais um clique, tem 85% do peso formado por água. Eu já falei disso no dia que eu falei de respiração. Lembra que nós fizemos uma conta para saber quanto nós tínhamos realmente de tecido cerebral que na nossa conta, de uma pessoa de 70 quilos, deu 2,4 quilos. 240 gramas, desculpa. 240 gramas, uma pessoa acho que de 80 quilos. Então, o cérebro, basicamente, é água. Agora, uma pergunta. Quando você bebe pouca água, quem é o primeiro órgão a sentir no seu corpo? Hum, não é o rim. Então, quer dizer que falta de água vai gerar o quê? Dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade de agir racionalmente, na tomada de decisões, diminui o teu poder de aprendizado, faz com que você tenha dificuldade de tomar decisões. Importante esse negócio de água, assim ou não? Não. Fundamental, essencial, não vive sem. Esquece esse negócio de importante. Os princípios de saúde, nenhum deles são importantes. Todos eles são? Fundamentais. Essenciais para quem quer o quê? Vida. Vida. Que tipo? Abundante. João 10, 10. Nós estamos falando de vida abundante aqui. E vida abundante é você cuidar de quatro áreas da saúde. Só que essa parte física é pesada. Por quê? Porque quando falamos de parte física, nós temos oito princípios. Um deles, eu nem vou trabalhar, que é a temperança. Porque temperança é muito simples. Temperança é saber o que é certo e fazer com equilíbrio. Saber o que é errado e não fazer. E ponto final. Esse é o ponto. Vamos voltar para o slide. Próximo. Bom, já sabemos mais ou menos como é a hidratação de alguns tecidos. Osso 15, gordura 15, músculo de 80 a 83, cérebro 85% formado por água. Agora, e quando eu bebo pouca água? Quais são os efeitos colaterais da falta de água sob os tecidos? Qual a influência? No cérebro já comentamos um pouco. Sim ou não? Irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de tomar decisão. Se o nível de desidratação chega a fases críticas, confusão mental, colapso, coisa feia sobre o cérebro. E sobre a musculatura? Sobre a musculatura também tem muitos efeitos. Principalmente quando a gente olha para a desidratação durante a prática da atividade física. Aquelas pessoas que estão fazendo exercício e não têm o costume de beber água, de estar sempre buscando uma certa hidratação. A musculatura, pela perda de água, ela pode ficar fibrosa. O que é isso? Você vai começar a substituir tecido muscular por tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? Sabe quando a gente olhava aquelas peças de carne e de repente fazia o bife e tinha aquele que a gente chama de nervo, que o bife ficava até meio torto assim, enrijecido, aquela parte. Isso é tecido conjuntivo. Você começa a trocar a tua musculatura por isso, fibrosar. Ó, complicado. Por quê? Perde elasticidade. Faz sentir uma dor louca. Por causa da falta de água. Por causa da falta de água. O próximo tecido que está ali é o sangue. E falta de água no sangue? Sangue viscoso. Sangue com dificuldade de ser bombeado pelo coração. Se esse sangue agora é mais viscoso, o coração precisa fazer o quê? Mais força. E se o coração faz mais força, ele vai ganhar massa muscular. Ó, então é bom. Não é? Você vai ter uma hipertrofia da musculatura cardíaca. Mas quando falamos de hipertrofia da musculatura cardíaca, você tem uma hipertrofia para o lado de fora, mas você tem uma hipertrofia para o lado de dentro. Diminuindo o tamanho do quê? Dos átrios e ventrículos. Oh, complicado. Além disso, esse coração agora mais musculoso, digamos assim, quando ele faz força para injetar o sangue, o sangue sai com uma maior pressão. Vai alterar a pressão, gera hipertensão arterial sistêmica. Ok? Estão entendendo? Complicado, então, não é? Não é bom o sangue viscoso. Vamos para o próximo. E sobre os rins? Falta de água nos rins aumenta o risco do quê? Formação de? Cálculo renal. Porque ali no rim, você tem no seu rim uma unidade que é chamada de unidade funcional do rim. Ou seja, é onde acontece o processo de filtração. Na verdade, o rim não poderia ser chamado de filtro. O rim, o melhor nome para o rim seria controle de qualidade. Porque ele segura quem é bom e joga fora quem não presta, quem é ruim. Quem faz o trabalho realmente de filtração, o trabalho pesado de filtração, chama-se fígado. Tudo que entra pela sua boca é absorvido no seu intestino, nas células intestinais chamadas de enterócitos e cai num tipo de circulação chamada de circulação porta hepática. Porta porque cai na veia a porta. E hepático porque vai direto para onde? Para o fígado. Depois que vai para o fígado e é metabolizado, cai na grande circulação que vai atender todo o teu organismo. Ou seja, o filtro é o fígado que vai ter que metabolizar tudo isso. O rim vai dizer, você é bom, você fica, você é ruim, você cai fora. Mas esse processo de separação quem é bom e quem é ruim acontece lá nos seus glomérulos, que é a unidade funcional do seu rim. Quando você não tem água suficiente para esse processo de formação de urina, eu começo a acumular sódio e outros minerais que vão me formar os oxalatos de cálcio. Então, sódio com cálcio e outros minerais, oxalato de cálcio. Falta de água, então, impede a eliminação disso, que o rim entende que é ruim. Aí a gente começa a formar todo esse processo de cálculo renal. Mas também posso começar a sobrecarregar a função desse rim, em virtude da falta de água, interfero na osmolaridade. Todo esse processo, se causar lesão renal, vai me levar a uma insuficiência renal futura. Aí a coisa está complicada. Porque quando falamos de insuficiência renal, nós temos algumas contas que são feitas para descobrir se o rim está conseguindo cumprir o seu papel ou não. E aí muitas vezes é necessário entrar com o que? Com uma hemodiálise. Só que quando você entra com a hemodiálise, antes dela, nesse processo de insuficiência renal, aqueles que não beberam água a vida inteira e tiveram de repente um problema desse, ou por excesso de proteína que também destrói o seu rim, excesso de sódio, excesso de potássio, tudo isso acaba interferindo na função renal. Aí quando você desenvolve insuficiência renal, sabe o que vai acontecer? Você não vai poder beber água, dependendo do caso. A pessoa não pode mais beber água. E aí quando ela sente sede, ela vai ter que fazer o quê? Chupar gelo. Antes do estágio de partir para uma hemodiálise, muitas vezes tem que ficar só chupando gelo. Não pode mais beber água. De tão estourado que já ficou o rim. E aí você vai pensar assim, tive tantas oportunidades de beber água na vida e não bebi. E agora que quero, não posso. Complicado. Teve um que perdeu o dedo. Fique à vontade. Não, mas é porque de repente ela pega e quer beber tudo de uma vez só. Porque quem não gosta, ele entende assim, não, só tem que beber um litro, eu vou beber um litro de uma vez. Porque aí eu já fico livre o resto do dia. E não é assim. A água não se bebe dessa forma. A água você vai dando golinhos, bicadinhas ali. Por quê? Entenda que o seu sangue tem um volume normal de água. Isso é chamado de volemia sanguínea. Você pode causar um quadro de hipervolemia. Porque você bebeu uma quantidade muito grande de água. E entrou essa quantidade grande de água. Se entrou uma grande quantidade de água, num curto espaço de tempo, que chegou a alterar a volemia sanguínea, o que vai acontecer? O seu sangue vai ter que eliminar essa água para algum lugar. E aí então você vai tentar forçar a saída dessa água via renal. Para você eliminar toda essa quantidade de água. Só que toda a água que entrou de imediato vai sair também de uma? De uma vez só? Deu tempo de hidratar? Não. Então não é assim que se hidrata. Não é assim que bebe água. Não é pegar uma garrafa e beber tudo no guti-guti. É ir bebendo durante o dia. Talvez se ela bebesse dessa forma, ela não teria esse tipo de problema. Por nada. Voltando para os slides ali então agora, vamos ver o seguinte. Não, fica isso. E sobre o pulmão? Será que água tem alguma coisa a ver com o pulmão? Sabe, quando eu fazia ainda a faculdade de zootecnia, a disciplina de anatomia animal, era uma paixão da minha vida. Mas eu queria também estudar sobre anatomia humana. Mas na zootecnia não tinha anatomia humana. Então o que eu fazia? Eu ia para o bloco H79 da Universidade, Universidade Estadual de Maringá, onde eu estudava, e eu descobria quais eram os horários de monitoria que tinham ali. Porque eu não podia assistir aula. Mas eu ia na monitoria. Então eu ia na monitoria do pessoal de medicina. Estava tendo monitoria do pessoal de medicina e estava estudando de zootecnia ali. Aí o pessoal falou, ué, você faz medicina? Eu falei, não, eu faço farmácia. Ah, legal. E por que você veio hoje? Eu falei, é que eu não consigo vir no dia da monitoria de farmácia. Ah, não, seja bem-vindo e tal. E aí ficava ali e estudava anatomia humana, junto com o pessoal da medicina. Aí no outro dia eu ia na monitoria de farmácia. Aí o pessoal falou, ué, você faz farmácia? Eu falei, não, eu faço medicina. Ah, mas por que você veio hoje? Não, é porque eu não posso vir no dia da monitoria de medicina. E eu ficava lá o tempo inteiro no bloco H79 assistindo monitoria de anatomia, porque eu gostava disso. E sabe uma das coisas que mais me encantava? Era quando eu olhava, por exemplo, ali nesse laboratório, um pulmão. Tinha um pulmão que havia sido feito um processo, onde toda aquela parte, volta lá na imagem, por favor. Toda essa imagem que você está vendo rosinha, isso desaparece, porque isso é basicamente formado por água. Então só fica aquela árvore pulmonar, aparecendo bronquios e bronquíolos ali, junto com as traqueias. Então fica aquele aspecto de árvore. Eu achava aquilo tão lindo, tão lindo. Mas depois que eu comecei a analisar, eu falei, cadê o resto do pulmão? Onde que foi parar o resto do pulmão? Cadê o pulmão? Sumiu. Por quê? Porque ele é basicamente formado pelo quê? Água. E a água é fundamental para que ocorra as trocas gasosas. Sem água eu não realizo trocas gasosas. Então a hidratação é extremamente importante também para que o oxigênio que você inalou consiga ser trocado nos alvéolos pulmonares pelo CO2. E aí então ele atinge a sua corrente sanguínea e vá atender a necessidade das células. Água é fundamental nesse processo. Ah, ok. O pastor me lembrou algo importante. A pergunta que você fez, as pessoas da internet ainda não me ouviram. É. Então repete a sua pergunta que eu vou falar na íntegra como era. Sim. Ok. Então a resposta que eu dei agora há pouco para você, querido amigo da internet que está assistindo, foi a seguinte. A pessoa perguntou assim, que tem uma amiga que quando ela bebe água ela sente tontura. Por isso eu estava explicando que ela precisa ser ingerida de golinho em golinho porque o volume muito grande talvez possa gerar essa sensação de tontura nela. E também beber muita água de uma vez não ajuda em nada no processo da hidratação. Ok. Obrigado. Legal o pastor. Bom, agora tem uma outra imagem ali. se o sangue começa a ficar viscoso, o sangue viscoso agora ele começa a gerar mais atrito, mais atrito na parede do vaso sanguíneo. Esse atrito que vai sofrendo a parede do vaso sanguíneo por causa do sangue mais viscoso muitas vezes promove uma lesão no vaso sanguíneo. Promove uma lesão. E quando promove a lesão no vaso sanguíneo você estimula um processo inflamatório chamado FONCEL. Célula esponjosa. A formação dessas células esponjosas acabam gerando aquilo que você está vendo ali. O estreitamento do vaso sanguíneo pela formação de placas de ateroma. Então, a falta de água sob o sangue também pode aumentar o risco desse processo acontecer e estimular a formação dessa placa de ateroma. Problemas. Próxima imagem. Bom, agora sob a ação da falta de água sob a bexiga. Você olhando naquela imagem ali você percebe o seguinte. Aquela bexiga está cheia ou vazia? Vazia. Aquela não é bexiga cheia. Ah, mas ainda tem um pouco de urina lá dentro. Mas essa é a bexiga vazia. Sempre tem um pouco. E por que tem esse pouco? Por que é importante esse pouco de água? Esse pouco de urina formado basicamente por água? Porque essa urina residual que fica depois de uma mixão ela é importante porque a urina é ácida. e por ela ser ácida ela impede que tenha migração de bactérias. Porque se houver a entrada de bactérias vai desenvolver o quê? Cistite. E quem é muito comum ter cistite? Mulheres. Então, mulheres, cuida com a quantidade de água porque se você bebe pouca água pode ser que sobe muito pouco urina residual. E ao sobrar muito pouco urina residual aquele canal ele é quentinho tem todos os aspectos favoráveis para o desenvolvimento de bactéria e pela falta da urina residual isso pode levar à migração. E levando essa migração cistite. Por isso tem mulheres que têm recorrentemente problemas urinários com relação a cistite e não sabem por quê. Às vezes está correlacionado à falta de água. Bom, ali já coloquei mas já citei também a questão da pressão sim ou não? E a última imagem não é correlacionada relacionada a um tecido específico. Mas a falta de água aumenta o quê? A fome também. Na verdade tem muita gente que confunde sede com fome. Tem muita gente que confunde sede com fome. A pessoa está com sede mas ela não gosta de beber água. O que ela faz? Não bebe. Aí daqui a pouco o organismo manda outra mensagem para ela. É hora de beber água. Não, não gosto não vou beber. Aí não bebe. Aí daqui a pouco o organismo vai e gera nela o quê? Fome. Por quê? Porque ele já entendeu que ela é teimosa que ela não obedece aí gera fome. Aí ela fala nossa, estou com fome. Aí vai e pega uma fruta rica em quê? Água. Só que em vez dela beber água ela comeu água. Só que veio com calorias. E aí o que acontece? Favorece o ganho de peso. Então cuidado. Quando o seu corpo dizer é hora de beber água o que você vai fazer? Beber água. Por quê? Porque durante a nossa vida o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Sim ou não? Sim. Você não recebe várias mensagens do seu corpo durante o dia? Sim ou não? Por exemplo, hoje quando chegar nove horas entre nove e dez vai acontecer um fenômeno aqui hoje. Qual o fenômeno que acontece entre nove e dez horas? O bocejo. a fome se a gente não jantou e sente. Mas o bocejo agora vai bocejar porque eu falei agora complica a coisa. Mas entre nove e dez por que as pessoas bocejam? Por que o corpo está dizendo que é hora de fazer o quê? Descansar é hora de dormir. Aí você faz o quê? Na maioria das vezes não que isso nove e meia você está louco o corpo preste atenção. então você ignora o que o seu corpo está falando. Quando você faz isso você vai criando o mau hábito de não ouvir mais o seu corpo. E aí eu criei um termo para designar essas pessoas que ignoram o que o corpo fala com ela. Surdo fisiológico. Você não vai encontrar em nenhum livro. Isso daí foi o que eu inventei. Por quê? O surdo fisiológico é aquele que não escuta o que o corpo está falando. Não escuta, não atende. Surdo. Porque o corpo fala e você nunca escuta ele. Você não dá a devida atenção. Então muitas vezes na questão da água por não beber a água na hora que sente sede daqui a pouco está comendo. Fica com uma fome que parece que nunca passa. Na verdade é sede. Não era nem fome. Vamos lá. Depois da terceira eu começo a cortar dedo. E é normal a pessoa em vez de tomar água e tomar água? Não. A pergunta é a seguinte. É normal que uma pessoa ao invés de tomar água tome água com gás? Não. Por quê? Porque a água com gás não pode ser considerado substituto de água. Por que que não? Porque a água com gás tem CO2. Todo mundo puxa o ar junto comigo de novo. Solta o ar. Por que você jogou fora? E por que você jogou fora o gás carbônico? Porque é lixo. E aí você pega a água com gás cheia de lixo no caso CO2 e bota para dentro. Não pode ser substituto. Ok? Por que você me perguntou? Isso é péssimo. Uma pessoa que ingere muita água com gás pode mexer na osmolaridade sanguínea. Não, desculpa. Não é osmolaridade. Na gasometria sanguínea. Perdão. Na gasometria sanguínea. O que que é isso? É a saturação de oxigênio e CO2. Se ela começa a mexer na saturação de CO2 e oxigênio bebendo muita água com gás colocando CO2 para dentro o pulmão não dá conta agora de eliminar todo esse CO2 que vai entrando e ela interfere na gasometria. Quando ela interfere na gasometria e diminui o oxigênio e aumenta o CO2 eu estou criando um ambiente favorável para o desenvolvimento do câncer. Por que? O oxigênio mata o câncer. Ou seja, o câncer não vai se manifestar num meio com muito oxigênio. Porém o câncer se manifesta num meio onde o oxigênio está baixo. Se eu estou mexendo na gasometria aumentando o CO2 e diminuindo justamente o oxigênio eu estou criando um ambiente favorável para o desenvolvimento do câncer. avisa isso para ela e quem sabe isso a consentisse. Não, isso não conta. Próximo, aí. Bom, cada um faz sua escolha, né? Olha só, essa imagem é interessante, não é? Tem gente que está com a língua desse jeito aí, está faltando água, está parecendo o solo do Nordeste lá no Brasil no período de seca. ingestão de água. Quando eu falo sobre ingestão de água, quanto que eu preciso de água por dia? Depende. Depende do quê? Depende do peso. Depende do peso. Então tem muitas pessoas que não estão atendendo a sua necessidade mesmo bebendo uma quantidade grande de água. Eu acho que não. Passo próximo. Bom, se for, agradeço que não seja minha. Então, antes de falarmos de quanto precisamos de água, vamos dar uma olhada nessa imagem para que a gente veja alguns sinais de desidratação. Ok? Quando você perde 1 a 2% do seu peso corporal em água, você começa a sentir sede. Opa, então quando eu sinto sede eu já estou em desidratação. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Que eu devo beber água quando eu sinto sede? Não, eu devo beber água para não sentir sede. Essa é outra frase que vocês podem gravar. Não bebo água quando sinto sede. Bebo água para não sentir sede. Porque quando eu sinto sede eu já estou em desidratação. E se eu já estou em desidratação, não é só a sede que vem. Começa a vir o quê? Fadiga. Cansaço. Vem o que mais? Fraqueza. Vem um desconforto passageiro. Porque você já perdeu um a dois por cento do seu peso de água do corpo. Também vem a perda de apetite. Opa, tem gente que vai querer agora ficar desidratado, né? Porque vai parar de sentir fome. Não, cuidado, tem outras coisas ruins acompanhando aí essa história. Agora, quando eu perco de três a quatro por cento do meu peso corporal em água, agora começa a piorar um pouco a coisa. Olha lá o que acontece agora. agora eu já começo a ter um desempenho físico prejudicado. Ou seja, tem muita gente que sai para fazer atividade física mas se esquece de levar água. Não bebe a quantidade que precisa de água durante o exercício e não bebendo a quantidade de água que precisa durante o exercício começa a entrar em fadiga. Cansa mais cedo. Por isso que eu não entendo por que algumas pessoas que vão fazer exercício físico eles usam cafeína. Não consigo entender. Ah não, porque a cafeína é uma estimulante. A cafeína desidrata. Se a cafeína desidrata o que vai acontecer com o meu desempenho físico? Vai prejudicar eu vou me cansar mais mais rápido, mais cedo. Interessante. Talvez a pessoa comece com aquele gás na atividade física mas logo ele acabou o gás e aí vai parar. Vai cansar. Ok? Então esse é um aspecto importante. O que mais que acontece ali? A pessoa fica com a boca seca. Quando você está com boca seca você já tem 3 a 4% então do seu peso corporal em água já foi. Nossa. Incrível, hein? O que mais? Redução do volume urinário. A pessoa começa a ir menos ao banheiro. Só que quando ela vai menos ao banheiro porque ela tem uma redução do volume urinário a gente precisa entender o seguinte. Eu estou agora fazendo com que a minha urina fique mais concentrada. Concentrada em quê? Em solutos. Solutos é a parte sólida da urina. Eu tenho os solutos e tenho o solvente que é a água. Conforme eu vou desidratando a tendência é que o meu volume urinário reduza mas a quantidade de solutos naquele volume de urina continue sendo o mesmo. Então agora eu tenho uma urina que começa a ter um cheiro meio fétido mais forte uma coloração mais escura e muitas vezes provoca um ardor na hora de você eliminar porque você está em processo de desidratação. Então vale a pena analisar isso. Você fica com a pele avermelhada ou seja a pele vermelha tem o nome de rubor ela vai ficar ruborizada vai ficar um pouco avermelhada por quê? Porque já estou em desidratação o que mais? Impaciência ou seja a pessoa começa a ficar impaciente ela tem dificuldade de lidar com pessoas lentas ela não consegue ficar parada no semáforo e aguardar o semáforo abrir fica o tempo todo jogando o carro para frente um pouquinho pode ser que esteja desidratado carrega uma garrafa de água abre nessa hora e vai beber também começa a ficar um pouco mais apática aquela pessoa vai ficando no canto dela vai ficando mais quieta e tal você fala está tudo bem? não, está tudo bem mas ela está no cantinho já não quer mais conversar está meio introvertida pode ser desidratação incrível agora se chega a 5 a 6% 5 a 6% você já tem dificuldade de concentração eu não sei quantos de vocês já passaram aquela sensação de chegar no final do dia e você ter que ler alguma coisa ter que estudar alguma coisa e você não consegue se concentrar parece que você lê chega no final do parágrafo você não lembra mais o que você leu isso muitas vezes acontece porque você não bebeu quantidade de água durante o dia necessário seu cérebro está murcho diminuiu está murcho está faltando água e aí o que acontece você vai tendo essa dificuldade de concentração pode ser falta de água e aí se você passar por isso um dia comece a relembrar o teu dia tem gente que vai lembrar nossa eu quase não bebi água hoje e talvez seja isso talvez seja essa a causa da dificuldade de concentração dor de cabeça quando você sente dor de cabeça você já está com 5 a 6% de desidratação quando você sente irritabilidade fica irritado parece que é meio sem motivo mas você anda irritado está o dia todo irritado pode ser falta de água o que mais? sonolência fica com a regulação da temperatura corporal prejudicada e tem um aumento da taxa respiratória ou seja você vai respirar mais vezes por minuto por quê? porque tem falta de água e por ter falta de água dificulta a troca gasosa e por dificultar essa troca gasosa você vai ter que respirar mais vezes para respirar mais vezes é necessário que você libere um hormônio na verdade dois hormônios vão ser liberados nessa história o cortisol e a epinefrina também chamada de adrenalina mas o nome mudou e ainda continuam usando adrenalina o cortisol e a epinefrina são hormônios que vão aumentar a sua frequência de respiração só que o cortisol a gente sabe que ele não faz só isso a gente já falou bastante do cortisol pode aumentar a sua irritabilidade pode mexer com o humor então pode gerar insônia pode interferir na questão da fome pode gerar ganho de peso como pode gerar coisas até piores do que isso bom então voltando ali agora você começa a ter a taxa respiratória o último dos 5 a 6 agora vamos para o 7 a 9 7 a 9 você sente tontura quando você sente tontura pode ser falta de água os músculos ficam espáticos o que quer dizer isso é uma condição onde o músculo ele perde a elasticidade e também perde a sua flexibilidade e aí pode conduzir a fibrose formação daquele tecido conjuntivo que eu falei formação de fibrose isso dói perda do equilíbrio perda do equilíbrio dificuldade de andar em linha reta a pessoa anda meio cambaleando delírios exaustão e colapso quando estamos aí com 7 a 10 e quando passa de 10 colapso é quando você tem um confuso mental o seu corpo não está funcionando direito a coisa está ficando feia e o próximo é o risco iminente de morte é importante esse negócio? não é essencial porque você vê quantos efeitos colaterais da falta? pois é a coisa complica próximo bom agora só para vocês terem uma noção eu vou dizer quanto que precisa ingerir de água já mas veja que coisa interessante a porcentagem de água nos alimentos então selecionei um grupo de alimentos e aí coloquei ali o percentual de água de cada um deles por quê? vocês vão acabar percebendo que a alimentação básica das pessoas é uma alimentação pobre em água nós temos uma quantidade de água que vem através do alimento e uma quantidade de água que vem através da água que eu ingiro mas muitas vezes eu tenho uma necessidade de água que não é o suficiente porque eu como alimentos que são pouco hidratados que não me ajuda no processo da hidratação corporal e aí eu vou ter que beber mais água ainda então água 100% água óbvio de 90% a 99% do produto formado por água encontramos o morango a melancia o alface o repolho o aipo o espinafre o brócolis esse é um valor interessante da gente analisar também esses alimentos são muito hidratados ok? se eles são muito hidratados quer dizer que ele tem muita água e a água tem quanto de caloria? zero então todos esses alimentos tem um teor calórico baixo ok? legal então quer dizer que quanto menos água eu tenho no alimento mais calórico ele é 80% a 89% do peso formado por água suco de frutas iogurte de soja e olha que suco de fruta ainda não hidrata iogurte claro que eu coloquei de soja não ia colocar de leite porque leite de vaca foi feito para bezerro pelo menos entendo assim por mais que tenha algumas pesquisas que tem provado e tem mostrado que o leite de vaca faz bem eu acho que ele faz muito mais bem para o bezerro do que para nós então deixa o bezerro mamar deixa ele ficar com o leitinho dele e se a sua mãe parou de produzir leite sinal que já é hora de você parar de beber leite né é aí são opções hoje nós estávamos vendo os rótulos e vimos que tem 50 marcas 49 horríveis e uma boa porque os leites de castanhas eles são sim interessantes que na verdade o nome nem poderia ser leite tem que ser extrato vegetal porque não tem tetinha para você fazer ordenha então o correto seria extrato vegetal de castanha extrato vegetal de soja e assim por diante de coco e outra coisa aí eu estava mostrando hoje ali no mercado para o pastor um que tem 10 gramas de proteína ele é enriquecido porque todos os demais ele tem apenas 1 grama de proteína e quando você pensa em leite leite é um alimento proteico então precisa buscar alguma coisa que tenha não só a aparência mas uma composição mais próxima e esse é uma opção interessante depois vai provar e vai ver se aprova mas eu acho ele bem mais interessante que os demais então comecem a ler os rótulos e procurar essas informações vale a pena então iogurte de soja maçã uva laranja cenoura todos eles com 80 89% formado por água ok banana milho batata e abacate 70 79 depois vem ali massa feijão soja lentilha ervilha grão de bico ou seja leguminosas e massas já tem de 60 a 69% do peso formado por água depois carne bovina moída queijo feta já cai para 50 a 59% do peso formado por água a carne e o queijo mesmo tendo ainda uma grande quantidade de água de água neles eles são bem calóricos não por causa da falta de água como vocês vão ver nos produtos mais embaixo da lista mas porque eles têm bastante gordura e quando você fala de um grama de carboidrato ou um grama de proteína você fala de quatro calorias como é que faz isso eles pegaram uma quantidade de carboidrato e queimaram dentro de uma bomba chamada bomba calorimétrica para determinar quanto de caloria que rendia a queima desse produto e eles descobriram que um grama de carboidrato queimado na bomba calorimétrica gera quatro calorias um grama de proteína também queimado na bomba calorimétrica gera quatro calorias mas um grama de gordura queimado na bomba calorimétrica gera nove calorias então mais que o dobro então isso quer dizer para nós o seguinte nós temos que cuidar com os alimentos que são ricos em gordura porque eles também são ricos em calorias porque rendem muito mais calorias com a mesma quantidade de peso aí pizzas salgados assados 40 a 49 então começam a perceber que a quantidade de água presente nos alimentos que fazem base da alimentação da população mundial são alimentos menos hidratados carne bovina moída queijo feta pizzas salgados pães em geral 30 a 39 bolos e biscoitos 20 a 29 margarina manteiga frutas secas claro se a fruta é seca tem que ter pouco 10 a 19 por isso que nem sempre fruta seca é uma boa opção para alguns pessoas que estão em dieta que querem reduzir peso eu odeio a palavra dieta mas tudo bem tem gente que faz a gente não tem que fazer dieta tem que fazer uma mudança do padrão alimentar então para quem quer reduzir o peso fruta seca não é uma opção interessante porque numa porção pequena você tem um volume calórico alto porque ela não tem mais água então você acaba ingerindo um volume maior mas por exemplo por um outro lado pessoas que são viciadas em doce as frutas secas são uma boa opção porque como você desidratou ela tem um grande poder de dulçor ela é bem doce e aí pode entrar como substituto natural daqueles doces malévolos que existem por aí espalhados de 1 a 9 olha só que interessante 1 a 9 está escrito ali bolachas salgadas cereais biscoitos salgados massa de taco pasta de amendoim castanha castanha pasta de amendoim ok são fontes de gordura mas a bolacha salgada tipo aquela biscoito água e sal me chama a atenção porque fala que é biscoito de água e sal mas ele tem 1 a 9% de água então deve ser assim porque você come biscoito e bebe a água por causa do sal porque o correto não seria biscoito água e sal tinha que ser biscoito farinha e sal não água e sal pense pense vai tentando entender porque eu estou tentando ainda óleo 0% de água óleo não tem água óleo não tem água por isso que não se mistura e aí quando você come óleo para se misturar dá um trabalhão você tem que liberar a bile a bile vai agir a bile é formada por colesterol bilirrubina biliverdina aí isso vai agir em cima da gordura fazer com que a gordura que é anfipática anfipática lembra antipática não gosta não se mistura se torne uma molécula hidrofílica ou seja que aí ela gosta de água faz amizade com água nesse processo tem que fazer formação de micela dá um trabalho por isso que a digestão de gordura é lento por isso que a gente falou que no dia que era para comer cedo era para tomar cuidado com a quantidade de gordura que come porque o processo da digestão é longo justamente porque não se mistura com água e o intestino é um meio aquoso cheio de água então dá trabalho pois é aí nós temos a seguinte questão o azeite eu não acho que seja um óleo ruim mas ele se torna ruim se você olhar do ponto de vista da concentração ele é concentrado quantas azeitonas eu tenho que esmagar para fazer uma colher de sopa de azeite de 200 a 300 200 a 300 a 300 azeitonas esmagadas te rendem uma colher de sopa de azeite aí que isso se torna o grande problema por quê? 100 gramas de arroz 100 gramas de arroz branco que não é o bom tem 126 calorias uma colher de sopa de azeite tem 90 calorias ou seja uma colher de sopa de azeite desse tamanhinho tem o equivalente o próximo de calorias do que tem 100 gramas de arroz duas colheres grandes de servir esse aqui é o grande problema dos óleos eles são concentrados então quanto menos nós usarmos melhor e aí seria muito mais interessante nós voltarmos a usar o que? as fontes de óleo castanhas o amendoim o abacate as outras sementes de linhaça que se usa bastante de origelinho hoje porque tudo isso é fonte de óleo mas não concentrado essa aqui é a grande questão então se usar use muito pouco não cuide porque senão vai sobrar caloria e olha eu bebi azeite eu gostava quer dizer não é que eu gostava eu continuo gostando só que agora eu já não ingiro da maneira como eu ingeria porque a coisa complica então quanto que eu preciso de água para ingerir? bom aqui nós vamos fazer uma conta que é simples nós vamos fazer uma conta baseada no que? no peso mas lembre-se que dependendo do teu tipo de alimentação essa conta não vai fechar se você tem uma alimentação pobre em água a parte da água que deveria vir do alimento não vem e aí você não atende sua necessidade ainda vai faltar ok? ali na segunda imagem só tira um pouquinho rapidinho isso na segunda imagem tem uma mulher tá? então a conta que nós vamos apresentar ali primeiro é a conta para uma mulher tá? pode dar o clique agora obrigado 35 ml de água vezes o peso em quilos então uma mulher de 35 quilos ou de 60 quilos precisa multiplicar o seu peso por 35 ml quanto que dá? 2 litros e 100 2.100 ml ou seja 2 litros e 100 uma mulher de 60 quilos 2 litros e 100 de água ok? agora o homem o homem multiplica o seu peso por 30 o homem multiplica por 30 por quê? porque o homem é mais hidratado lembra? tinha mais músculo então ele precisa beber menos água para conseguir manter o seu nível de hidratação e aí nesse caso você vai multiplicar 30 vezes 70 e vai dar 2 litros e 100 ou seja uma mulher de 60 quilos precisa de 2 litros e 100 de água que é a mesma coisa que um homem de 70 quilos e o mais engraçado é que quando eu fui montar fazer a conta eu simplesmente chutei e bateu o valor aí foi mais incrível incrível isso daí todo mundo tem condições de fazer o seu cálculo agora posso dar uma dica para você? se você fez a sua conta e você precisa de 2 litros e 100 isso quer dizer que você vai precisar de 4 garrafinhas dessa daqui e mais um chorinho não é? 4, 10 e um chorinho esse chorinho tem muita gente que não quer quando é coisa que gosta de comer o chorinho sempre cabe 4 dessas e mais um chorinho o que você precisa fazer então? você precisa para facilitar a sua vida encher 4 garrafinhas dessa cedo e deixar ela próximo de você no seu trabalho no lugar que você tem acesso e por que 4? porque ali tem a quantidade de água que você precisa porque se você bebe uma garrafa bebe duas garrafas de repente lá na terceira você para e pensa nossa quanto que eu bebi foram duas ou foram três aí você não lembra mais se você encher as quatro garrafas você tem um contato visual que já estimula você a beber água e aí você tem a possibilidade terminei de beber a primeira o que eu faço? deito e aí eu só vejo três então eu sei que agora só me faltam três terminei de beber a outra deito e isso vai te gerando um estímulo para você conseguir bater a sua meta vai te ajudar e faz com que você realmente atenda a sua necessidade de água ao final de cada dia ok? isso ajuda bastante vamos para o próximo ali ó oh acabou eu falei que eu já era mais cedo? não? o que eu tinha para falar para vocês sobre água era isso mas eu quero dizer uma coisa importante nós falamos de água por dentro né? não falei de água por fora tem muita gente que não gosta de tomar banho acreditem acreditem eu conheço eu conheço água por dentro tem um papel fundamental mas água por fora também é muito importante tá? é essencial para boa convivência eu me lembro eu vou encerrar contando essa historinha eu me lembro uma vez eu fui para Londres fazer uma semana de palestras em Londres e eu andei no metrô de Londres né? também não é pois é mas em inglês também não e aí eu andei no metrô de Londres só que estava adequado não era um período ainda de muito verão estava na saída do inverno estava fazendo um certo frio mas aí eu me lembrei quando eu estava lá dentro do metrô e comecei a dar risada sozinho porque o metrô de Londres é onde você encontra gente do mundo inteiro mais do que qualquer outra cidade que eu passei até hoje no mundo o metrô de Londres é um negócio absurdo né? está cheio de gente tem um conversando em chinês outro conversando em japonês outro em árabe outro em inglês outro conversa em francês outro conversa em português uma loucura um negócio assim de outro mundo né? de outro mundo se você quer fazer evangelismo missão global é dentro do metrô de Londres né? você prega para o mundo inteiro sem precisar em outro lugar e eu estava lá dentro do metrô de Londres e eu me lembrei de uma reportagem que passou na televisão uma época do primeiro ministro na época era o Tony Blair né? fazendo um pedido para a população de Londres sabe qual? tomem banho tomem banho para você ter uma boa convivência com os seus né? semelhantes dentro do metrô de Londres então imagina como é que era o cheiro daquilo vá tomar banho né? pô sacanagem isso mas realmente é necessário sabe? mesmo que você não goste pelo menos uma vez ao dia ok? bom sim hum 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 O que é isso? Pois é Para os que estão assistindo pela internet Tem uma história aqui para compartilhar com vocês Que foi dita Que aqui nos asilos americanos Existem dias e horários específicos para o banho E só acontece três vezes na semana E é percebido nas pessoas que estão no asilo Muitos problemas de pele Muitos problemas de pele Provavelmente tem uma correlação com relação à falta do banho Ele é extremamente importante Por quê? Todos os dias você tem células que morrem Sim ou não? Sim O banho serve para quê? Para você remover essas peles que morrem Porque essas células que morrem Quando não são removidas Elas geram matéria-prima para o desenvolvimento do quê? De fungos e bactérias Então você começa a ter uma quantidade de fungos e bactérias Muito maior na pele Que se alimentam das células que estão morrendo Quanto menos vezes você toma banho Mais tempo você tem para que essas bactérias Continuem se alimentando Porque as suas células são fontes de proteína De gordura, de vitamina, de minerais Tem tudo o que precisa Para o desenvolvimento dessas bactérias E essas bactérias elas começam a crescer E quando a gente fala de microbiologia As bactérias começam a crescer A gente precisa entender o seguinte Nós temos bactérias na nossa pele já Sim ou não? Sim Então isso é importante Sabermos que temos essas bactérias E o próprio suor que nós liberamos O nosso suor é rico em IGA O que é o IGA? É imunoglobulina do tipo A Para combater justamente essas bactérias Que ficam nessas regiões mais periféricas A mucosa nasal é rica em IGA Você tem a secreção nasal Você tem a saliva rica em IGA O suor rico em IGA Tudo isso tem IGA Para matar essas bactérias Que estão na pele Só que se você não toma banho E não faz essa remoção dessas bactérias Elas começam a crescer E aí começa a aumentar o número De UFC Ué, UFC? Não tem nada a ver com a luta É unidade formadora de colônias Começa a aumentar Essa quantidade de colônias De bactérias na pele E aí nesse caso Pode ser que você acabe tendo um problema Sendo que a gente tem que lembrar também Que a remoção de tudo isso é importante Para evitar foliculite Que é uma inflamação dos folículos Dos pelos que nós temos É importante Porque senão as bactérias podem migrar ali para dentro E aí a coisa complica Olha, banho é uma coisa essencial Gostando ou não alguns É preciso tomar Meu primo quando ele morou na França Como eu disse Eu tive um tio que fez doutorado na França Meu primo contou uma história Que ele disse o seguinte Que naquele período Quando ele terminava a educação física Todo mundo melado Assim, sabe, de suor Aí os franceses tiravam a sua roupa E colocavam a roupa limpa Em cima do corpo sujo O corpo todo suado E só ele e um indiano Que iam para o banheiro tomar banho Iam para o banheiro tomar banho E no primeiro mês Que o meu tio estava hospedado Num apartamento Em Rennes, na França A síndica Ao final desse primeiro mês Veio procurar o meu tio E disse assim Monsieur Ivanour Deve ter algum vazamento Aqui no seu apartamento Porque a quantidade de água Que foi utilizada Foi muito grande Ele disse Não, é que a gente toma banho Todos os dias Ela disse Que isso não pode Faz mal Mal para quem? Eu fiquei pensando Para os outros Que você convive Então, vamos ver